E aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma mega novidade Finalmente saiu Arc Survive aí para os celulares Pro J5, que eu não me engano, e o J7 aí Já tá saindo aí, já tá compatibilizado também outros celulares Finalmente eles fizeram um bom trabalho, eles prometeram que ia trazer em setembro E trouxe mesmo para o Moto G5 S Plus pra quem tem aí E a galerinha também que tiver, sei lá, de 2GB de RAM Testa aí, procura, Arc Survive pode estar compatível também, beleza? Pessoal, o jogo já tá baixando aqui, é quase 2GB de Arc Survive Eu vou ver se meu celular roda de boa mesmo, o Arc Survive ele tá compatível Que você pode ver aqui, é o Moto G5 S Plus, beleza pessoal? Tô muito feliz, e quando eu baixar eu vou trazer uma gameplay aí amanhã ou mais tarde, beleza pessoal? Então compartilha aí com seus amigos aí, o que galera? Só queria traçar notícias também pra vocês Então o link do jogo vai estar aqui na descrição do vídeo Pra que tenha o Moto G5 S Plus e também os Js aí E outros celulares que não estão incompatíveis também Eu acho que vão estar agora compatíveis com o Arc Survive Ter 2GB de RAM e vai estar rodando os jogos, pessoal É isso aí, beleza? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo